Eu tô na sua caixa Foda essa polícia, ando cheio de droga, não vou O oportunista, ela quer colar comigo Sou porque é uma massagista, eu nem me lembro quem sou Cachiei na minha vista, faz você me dar valor Aperto nesse otário, ele cai Tipo uma brincadeira, nesse jogo morre, você sai Quanto mais eu correr de mim, vão querer sempre E bem mais, só imagina, pode ser que eu não seja assim Capaz de tirar você do seu próprio poço É plantar e colher diamante no pescoço Se for preciso, volto pro início do jogo É nosso risco, logo me encho de bolos Eu tô na sua caixa, eu tô no bluetooth Também dentro da mala, portando o Louis Viguti Com paizão na sua cara, eu não tenho pena desse pussy Grife até na minha toalha, inveja que se mude Eu tô na sua caixa, eu tô no bluetooth Também dentro da mala, portando o Louis Viguti Com paizão na sua cara, eu não tenho pena desse pussy Grife até na minha toalha, inveja que se mude Clique, clau, peça na cintura Riching, não gosto mais dessa grana, ela adora Passa mal, passa num pente fino Comédia, bom de papo Vai conhecer a Glock, pede de pegar no placo Tinha um sonho Eu não tava tentando, eu tava aprimorando Eu já sabia, era o melhor E não suponho Vejo os menorzinho na DM falando que eu vivo um sonho Clique, clau, peça na cintura Riching, não gosto mais dessa grana, ela adora Passa mal, passa num pente fino Comédia, bom de papo Vai conhecer a Glock, pede Olha o que tu fala na nete, boy Meu som toca na tua parede, yeah Tô, tô, tô Soca um no meio do pote Aonde tá esse boy? Ouvindo essa gó, né? Eu tô na sua caixa Eu tô no bluetooth Também dentro da mala, portando o Louis Viguti Com paizão na sua cara, eu não tenho pena desse pussy Grife até na minha toalha, inveja que se mude Eu tô na sua caixa Eu tô no bluetooth Também dentro da mala, portando o Louis Viguti Com paizão na sua cara, eu não tenho pena desse pussy Grife até na minha toalha, inveja que se mude É o Kini Eu tô na sua cara, eu não tenho pena do rindo O cheque, deixa eu fazer bike Kid chegou aí, né? Um hein later O cheque, deixa eu город Que só sei Do meu pelo E aí Eu estou na sua cara, eu não tenho Joo É umaイ 보여 a sua cara, eu não jagา, sei maio